Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Santander Select e o Itaú Personalité. Qual desses dois levam vantagem? Qual é o melhor para você? O Select ou o Personalité? Eu vou falar aqui no vídeo e explicar para vocês os benefícios de um e do outro, qual é o melhor na minha opinião, tá certo? Pode ser que para você seja o melhor Itaú, pode ser que para mim seja o Select, tá certo? Mas antes, gostaria que você se inscrevesse aqui no canal e não esquecesse de, nesse sininho que aparece para vocês aqui, clique nele para que quando eu fizer um vídeo como este, você seja avisado aí pelo seu e-mail que o vídeo está no ar, tá certo? Então clique nesse, se inscreva aqui no canal e sininho, por favor, para você me ajudar que quando o canal, o vídeo chegar até você, você curta e compartilhe o nosso vídeo, tá certo? Temos aí o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, 011-94975-0711. Vamos lá então, fechando a tela aqui, vamos acompanhar aí no vídeo o Santander Select. Então o Select é para dar entrada, ter uma conta Select, 10 mil reais de renda ou investimento de 100 mil reais, tá certo? O pacote Elite vem em um cartão Platinum e o pacote Unique, que é o Mastercard Black, 99 reais por mês de tarifa, não é anuidade do cartão, e sim o pacote de tarifa, então o Elite 89 reais, aí tem os benefícios da conta Elite e o pacote Unique Black, os benefícios do pacote 99 reais Black. Os cartões no Santander Select, você tem a opção do Black Unique, do Platinum Elite, o Black Unlimited e também o Black America Airlines, tá certo? Mas caso vocês queiram outros cartões, por exemplo, o Rewards, o Ferrari, o Dutch Free, o Free, o próprio Free, você quer o cartão, se você for advogado da OB Gold, então ele tem vários cartões e no Select a gerente tem autonomia para solicitar, tá certo? É diferente de outros bancos que o gerente não tem essa autonomia, no Select o gerente tem toda a autonomia para conseguir o cartão que você quer, tá certo? Pontuação no Platinum, 1,5 ponto, pontuação no Black Unique, 2 pontos, no Black Unlimited, 2.2 e no Black America Airlines, 2 milhas por dólar gasto, tá certo? No segmento Select, o Platinum já é entrada, então todos os clientes que se inscrevam, que se inscreve no Select, o Platinum já vem de brinde, tá certo? Para aqueles que não tem renda, para ter o Black. Renda no Black Unique, 20 mil, no Unlimited, 45 mil e no Black American Airlines, 15 mil. Anuidade do Platinum, no Select, 468 reais, porém tem 50% de desconto sendo Select e tem isenção 100% se você caça 2 mil reais por mês. No Black Unique, anuidade 752, 50% de desconto por ser segmento Select, se você gastar 5 mil por mês, a anuidade sai de graça, tá certo? No Black Unique, 45 mil de renda para ter ele ou investimentos, tá? Desconto na anuidade não tem, é 890 reais a anuidade, mas se você gastar 40 mil reais por mês, 40 mil por mês, ele é isento também. E o Black American Airlines, 15 mil de renda, 990 a anuidade e tinha um desconto no início do ano, agora não tem mais, tá? Tem investimento, tem vários tipos de investimento, tá certo? Tem saques em dólar, que você pode fazer, você pode sacar também dólar no caixa eletrônica e você pode usar as agências Select de outros países também com o seu cartão, tá bom? A abertura da conta no exterior você pode fazer também no Santander Select e tem benefícios para quem é médico, tá ok? Então, para quem é médico, consegue vários benefícios com o Santander e o médico não precisa comprovar a renda também, tá certo? Então, para quem é médico, já tem um pré-cadastro aprovado lá, você aí que é médico, tá certo? Câmbio, você tem o câmbio no Santander Select e tem também a plataforma digital, super digital, que você pode colocar no cartão mais de 9 moedas estrangeiras, tá certo? Então, esses aí é o segmento Select e também a gerente no Select tem mais autonomia, tá ok? Então, pessoal, eu falei para vocês do Select, agora eu vou falar para vocês do Personalité, tá bom? Então, vamos fechar a tela aqui e acompanhar comigo o Personalité, então. A entrada é R$10.000 ou investimento de R$100.000 ou ser convidado pelo banco, de alguma forma também acontece isso, em alguns casos, tá certo? O pacote tem a partir de R$63,80 e o pacote é principal R$76,50, chamado eles de Multicontas Maxi e Maxi Plus, sendo que o Maxi Plus é o de R$63,80 e o Maxi é o de R$76,50. O cartão inicial é o Platinum na entrada da conta do banco, como também no Personalité. Tem o Mastercard Black Personalité, o Visa Infinity Personalité e também o Multiplus Black, tá? A pontuação do Platinum é 1,5, do Black Personalité 2 pontos, o Multiplus Black 2,5 pontos que vai para Multiplus e o Infinity 2 pontos também, tá certo? A renda para ter um Black aqui no Personalité, R$15.000 no Multiplus e R$20.000 no Personalité, tá certo? O que mais nós temos aqui do Personalité? A idade do Platinum, R$414,00, R$830,00 para o Black Personalité, R$1.200,00 para o Multiplus Black e R$860,00 para o Infinity. Sendo que o Infinity, tanto no Personalité como no Select, eles estão, por enquanto, não emitindo Visa por motivos comerciais, tá certo? Não tem isenção na unidade, tá ok? O Personalité trabalha com investimentos, com saques também. Uso no exterior, ok. Não tem agência fora, como tem, nessa abertura de conta no exterior, não tem. Benefício para médicos. Eles têm também um outro convênio, né, com médicos, como tem o Santander Select, que o médico já tem, chama categoria, onde a pessoa que tem, por exemplo, um médico, um dentista, que já tem, já são formados ou não, consegue ter uma abertura na conta do Personalité também, tá certo? E câmbio também tem o Personalité com o cartão dele, é Platinum, tá ok? Então, estes aí, são os benefícios do Personalité. Sendo que o Platinum do Personalité tem lá o acelerador com 4% você paga na fatura, pode chegar até 4 pontos no acelerador Platinum, e o acelerador do Black Personalité, 5 pontos no novo programa do Itaú, agora, Personalité, que é o novo programa de aceleração dos pontos aí, você pagando 4% no valor da fatura. Então, este aí foi a comparação dos dois. A gente vê claramente aí, que pelo, o que eu passei no vídeo, vocês estão vindo aí pela imagem, que no Select você tem alguns benefícios mais, como escolher mais cartões, você tem desconto no cartão, você pode ficar sem pagar anuidade do cartão e pagar apenas a mensalidade da conta. Também, se você falar assim, ah, mas no Personalité também você pode. Você pode, se você tiver bons investimentos. Com 100 mil lá você não é nada, 200 mil também não. No Platinum, no Limited, você pode ficar isento dos cartões. Então, os cartões podem ficar isentos, né? Pode ficar isento da tarifa mensal também? Pode. Se você tiver um bom investimento aí, você fica também nos dois bancos, né? Porém, a gente vê que o Santander, por ser um cartão, um banco internacional, ele tem mais de 10 países, você pode fazer, abrir conta fora do Brasil, utilizar, sacar dinheiro em dólar, dentro das agências do Santander Select, nos cais de eletrônico, e benefícios mais, com o Priority Pass que você tem no Limited. Então, tem outros benefícios mais que eu não citei aqui, logicamente, seguros e assim vai, mas eu quis comparar para vocês verem a diferença que tem de um banco para o outro e que, na opinião nossa aqui, o Santander Select dispara aí na sua excelência gestão de patrimônio de pessoas de alta renda. Então, eu vejo claramente aqui que o Santander Select, ele tem bons produtos, bons investimentos e boa qualidade no atendimento, porque você tem dois gerentes, um para atendimento pessoa física e um para investimentos, né? Em algumas agências, toda segunda-feira, até terça-feira, eles fazem uma reunião de investimento com seus clientes, são convidados. Então, na minha opinião aí, a agência Select está com mais produtos, com maior qualidade na gestão de patrimônios. Eu ficaria, então, com o Santander Select sendo o meu banco principal nesse quesito aí. Tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, é referente ao Santander Select e o Personal IT ficaria claramente com o Santander. todo o pessoal aí da cidade de Jaraguá do Sul que acompanha o nosso canal aí, tá certo? Ademir Amorim, de Bocaiúva, Minas Gerais. Bocaiúva, Minas Gerais. Um abraço, meu amigo. Ademir. Ricardo Guilherme de Falcão, um salve para você, com o banco solicitado. Salve, Itaí. Vando Recife, Vando Recife, de Recife, um abraço, meu amigo Vando. Everaldo Lamenha, Joaquim Gomes Alagoas, um abraço. Everaldo, meu irmão. Carlos Alberto de Brasília e todos os seus amigos aí, um abraço. Carlos Alberto e todos que nos seguem aí em Brasília. Pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de clicar no sininho aí, para que quando chegar um vídeo, você tenha o nosso vídeo em primeira mão, tá certo? Até o próximo vídeo. Fique com Deus.